Olá, prazer! Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Tony Lima, eu sou professor e instrutor de cursos livres. Hoje, nós temos um papo muito especial, vamos falar sobre a honestidade. Por que devemos ser honestos? Quando somos honestos, escolhemos não mentir, não roubar, não atrapalhar, não trapacear, entendeu? Então, isto é quando você escolhe ser honesto. Por que que você deve ser honesto com os seus clientes? Porque você vai conquistar, além dos seus clientes, você vai conquistar a confiança dos seus clientes e a confiança de Deus em você. Quando você escolhe ser honesto, as coisas tendem a mudar. As pessoas passam a confiar em você infinitamente. E isto vai fazer com que você vai colher bons frutos, vai fazer ótimos negócios. Por isso, eu aconselho sempre a você ser honesto com a sua clientela, com os seus amigos, com a sua mulher, com o seu esposo. Honesto sempre. Esta é a palavra de fé, esta é a palavra de força que devemos utilizar no nosso dia a dia. A honestidade. Eu prego sempre a honestidade, meu amigo cabeleireiro, minha amiga cabeleireira, você que me assiste agora no momento. Seja sempre honesto com o seu cliente, ok gente? Eu vou contar uma pequena historinha aqui sobre honestidade que aconteceu comigo em 2011. Eu tinha o meu salão, entendeu? Mas eu tinha também, montei um bar. E uma vez eu estava sentado sozinho, tinha acabado de sair um cliente, eu estava lá sentado sozinho no balcão, pelo lado de dentro, evidentemente. O cliente tinha saído e eu estava vendo alguma coisa no computador, não tinha dado tempo ainda de eu tirar a garrafa de cima do balcão, juntamente com o copo que ele tinha deixado, ele havia deixado um copo de cerveja acima do meio um pouco. Estava lá em cima do balcão. E aí, durante esse tempo em que eu estava sozinho, era mais ou menos umas oito da noite, entrou um policial, entendeu? Parou uma viatura na frente do meu bar e entrou um policial. Aí o policial entrou e foi direto ao fundo do bar. O meu bar era pequeno. Tinha em torno, mais ou menos, de quinze metros quadrados. Um salãozinho picando, estreitinho, mais ou menos três de frente por cinco de comprimento. No fundo, ele entrou direto e passou por mim no balcão e eu olhei para ele e ele foi direto até o fundo. Lá no fundo do bar existia um banheiro e existia também máquinas de caça-neckel. Três máquinas. Aí ele voltou, ao invés dele me repreender ou então conversar comigo, falar, olha, você precisa ir para a delegacia, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não. Ele simplesmente resolveu, resolveu o problema, eu acho, na cabeça dele, com as próprias mãos. Ele simplesmente pegou aquele copo de cerveja que estava em cima do balcão, com um pouco de cerveja e jogou na minha cara. Ele jogou a cerveja na minha cara, arremessou a cerveja na minha cara e falou, você é desonesto, você é vagabundo, você é um lixo humano. Ele falou deste jeito, com essas palavras para mim. Eu fiquei muito triste. Eu falei, mas o que foi, senhor? O que foi que eu fiz? Ele falou, você tem máquina de caça-neckel aqui dentro, gente. Máquina de caça-neckel. É proibido aqui em São Paulo. Aqui no Brasil, desculpa. Mas é uma coisa que todo bar tem. Eu diria que 90% dos bares, até hoje, nós estamos em 2018. Em julho de 2018. Isso foi em 2011. O policial me repreendeu, me repreendeu de uma certa forma que eu tomei um trauma de bar. Eu fechei o meu bar. Eu passei a trabalhar com outras coisas, com outras coisas, entendeu? E fechei o bar. Inclusive, eu viajei para fora de São Paulo, fiquei um tempão fora, entendeu? E eu fiquei com medo. Aquela atitude que ele fez, que ele achava ser uma atitude correta, ser uma atitude honesta. Para mim, que sou trabalhador e sou honesto, mas infelizmente, eu tinha aquelas tábuas de máquina de caça-neckel dentro do meu salão, que fez com que ele se revoltasse contra mim. Ele sozinho, o outro policial, ficou lá dentro da viatura, ficou lá na frente da viatura, não dentro da viatura, entendeu? E ele rei e me deu esse susto todo. A partir daquele momento, eu decidi que não queria mais trabalhar com isso. E não queria mais trabalhar com aquilo, pois, para mim, era uma coisa desonesta. Então, isso fez com que eu pregasse, dali para frente, a honestidade. E, por este motivo, eu venho, através deste vídeo, pedir para que você sempre seja honesto com os seus clientes. Porque eu tenho certeza absoluta que, a partir do momento que o cliente perceber que você é realmente honesto com ele, não vai faltar mais nada para você. Tudo irá dar certo na sua vida, como o ventado vem dando certo para mim. A partir daquele momento que eu parei de mexer com aquele negócio de máquina de caça-níckel, de máquina de caça-níckel, entendeu? Eu resolvi dar uma volta por cima e mudar totalmente a minha configuração financeira. Graças a Deus, eu já estava afastado do meu salão, mas eu tinha um salão. Eu administrava o salão nessa época e eu queria uma outra fonte de renda, entendeu? O que não foi possível dessa forma aí. Então, eu não aconselho para ninguém trabalhar um pouco assim, digamos que com desonestidade. Metir para o seu cliente, na verdade, não é uma boa. Sempre pregue a honestidade. Fale a verdade. Porque isso Deus vai perceber e o cliente também. Tá ok, gente? Olha, deixa eu te falar. Se você é cabeleireiro, barbeiro, está me assistindo agora, já é profissional e quer aumentar a sua renda, eu vou falar para você um pouquinho só sobre o meu curso para instrutor de cabeleireiros e barbeiros. Aplique esta fórmula, a fórmula do crescimento, a fórmula de aumentar a sua renda. Você só vai conseguir aumentar a sua renda através de novos conhecimentos. Se você não tem novos conhecimentos, você vai ficar no mesmo, dali para baixo. Então, aplique a nova fórmula do conhecimento, ok, gente? Por hoje é só. Um forte abraço, fique com Deus e não se esqueça de se inscrever no meu canal. O link para o meu curso está aqui. Basta você clicar curso do professor Pani Lima e conhecer melhor, ok? Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.